Eu sou Gisele Antoniola e estarei com você durante essa manhã de trabalhos aqui na Assembleia de Minas e começou há instantes a reunião especial de plenária dessa sexta-feira, dia 17 de julho. Na pauta, oito propostas para análise dos deputados, lembrando que por conta da pandemia e isolamento social, a participação e votação é em grande parte remota. A gente vai acompanhar então agora o início dos trabalhos que hoje está sendo conduzido pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patros. Resolução número 104 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Araçaí, Araxá, Barão de Cocais, Bertópolis, Cachoeira Dourada, Capela Nova, Capelinha, Capitólio, Carlos Chagas, Chapada do Norte, Descoberto, Divinolândia de Minas, Felisburgo, Ibiá, Igarapé, Itabirinha, Luminárias, Morro do Pilar, NAC, Nova Ponte, Palma, Rio Casca, Sabinópolis, Salto da Divisa, Santa Margarida, Santa Maria de Sua Suíça, Santana da Vargem, São José da Safira, Silvianópolis, Tabuleiro e Verdelândia, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Gustavo Santana, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Deputado Gustavo Santana, vossa excelência, como relator, indaga vossa excelência, vossa excelência está em condições de emitir o seu parecer? Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Gustavo Santana. Os prefeitos do município de Araxá, Bertópolis, Capela Nova, Capelinha, Capitólio, Carlos Chagas, Chapada do Norte, Descoberto, Divinolândia de Minas, Felisburgo, Luminárias, Morro do Pilar, Nova Ponte, Palma, Silvianópolis, NAC, Verdelândia, Barão de Cocais, por meio desse ofício número 463-2020, 480-2020 e os prefeitos dos municípios de Cachoeira Dourada, Ibiar, Rio Casca, Sabinópolis, Salto da Divisa, Tabuleiro, Igarapá, Santa Margarida, Santana da Vargem, Araçaí, Itabirinha, Santa Maria do Suaçuí, São José da Safira, por meio dos ofícios 483-2020 a 495-2020. Submeter a apreciação deste parlamento para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000. Atos normativos que declaram o estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia do Covid-19, casal pelo coronavírus. Distribuída a matéria na mesa da Assembleia para aparecer, esta concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos referidos municípios, por meio do projeto de relojução em epígrafe. Publicado do Diário Legislativo 16 de 7 de 2020 e reconhecido seu caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de 3 de 2020. Foi a proposição incluída da ordem do dia para apreciação em turno único. O presidente da Casa Legislativa designou este relator para no prazo de 24 horas emitir o parecer no plenário sobre o referido projeto de resolução e respectivas emendas nos termos do artigo 3º de liberação da mesa número 2.737 de 23 de 3 de 2020. Os atos normativos municipais que declaram o estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins dos dispostos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101 de 4 de maio de 2000, lei de responsabilidade fiscal. Em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia do Covid-19, após parecer da mesa da Assembleia que conclui pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios mencionados, cabe agora emitir o parecer sobre o projeto de resolução apresentando com este fim. Inicialmente observamos que o projeto de resolução é instrumento legislativo adequado para conforme o artigo 194 do regimento interno desta casa regular a matéria, competência privativa do disposto do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade serão suspensas a contagem dos prazos e das exposições referentes à recondução da despesa total com o pessoal dos limites percentuais da RECL estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão dos artigos 23 e 70 e da dívida consolidada de seus limites, artigo 31. Além disso, o município terá dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se na medida necessária em fase do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, do Covid-19. Já em seus impactos, transcedem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, em visita ao panorama mundial, constamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, passível do enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 3 de 2020, reconheceu em âmbito federal a situação da pandemia como calamidade pública, bem como esta Assembleia Legislativa, reconheceu por meio da Resolução nº 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando o decreto do governador. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto o que atinge a saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se segundo os termos do artigo 2º, inciso 4º, do Decreto Federal nº 7.257, barra 2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal. Afiguram-se nos indispensáveis reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando os poderes executivos locais a alocarem o maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução nº 104, barra 2020, 2020, em turno único, na forma apresentada. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Passamos a votação em turno único do projeto de lei nº 45 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça, que altera o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 5º da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa a relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei complementar em epígrafe, altera o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º, a linha A, ao artigo 5º da lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário do Legislativo em 5 de junho de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir o parecer sobre a proposição nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2.737, de 23 de março de 2020. A proposição sob comento visa alterar o parágrafo 1º e acrescentar o parágrafo 2º, a linha A, ao artigo 5º da lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para estabelecer que as eleições internas da instituição sejam realizadas, preferencialmente por meio eletrônico, bem como alterar condição referente à escolha do Procurador-Geral de Justiça. Analisando os aspectos jurídicos constitucionais, temos a destacar que se trata de matéria afeta a organização do Ministério Público, notadamente sobre o procedimento interno de eleições, bem como de escolha do Procurador-Geral de Justiça, cuja iniciativa encontra-se reservada ao chefe do Ministério Público do Estado, nos termos do artigo 125 da Constituição Estadual. Neste momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19, em que o isolamento social se constitui na principal medida para conter o avanço da doença, a adoção preferencial de eleições internas por meio eletrônico, no âmbito do Ministério Público, é medida de saúde pública que se impõe. Quanto à alteração do parágrafo 1º, impende registrar como destacado na justificação da proposição que o artigo 123, parágrafo 1º da Constituição do Estado, que previa a formação da lista tríplice entre os procuradores de justiça, foi declarado inconstitucional sob o ângulo formal pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.704. Dessa forma, a alteração proposta para o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar nº 34, de 1994, está em consonância com a diretriz-geral condicionando a candidatura dos membros apenas a observância do prazo mínimo de 10 anos de exercício na carreira. No entanto, com a finalidade de adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, sendo que a nossa conclusão é pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 45, barra 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei Complementar, nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 1º. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Governador, dentre os membros do Ministério Público do Estado, com no mínimo 10 anos de serviço na carreira, indicados em lista tríplice para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. Parágrafo 2º. A eleição para a formação da lista tríplice a que se refere, o parágrafo 1º, far-se-á mediante voto obrigatório e plurinominal de todos os integrantes da carreira e será realizada, assim como as demais eleições internas do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos a votação em turno único do projeto de resolução nº 105 de 2020 da Mesa da Assembleia, que mantém até 31 de dezembro de 2020 o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado e prorroga até a mesma data o reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios que mencionam. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a Presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Aladares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado Gustavo Aladares. Já passando a fundamentação, o governador do Estado solicitou a esta Casa Legislativa, por meio da mensagem 91 de 2020, a manutenção do reconhecimento do estado de calamidade pública no âmbito do estado de Minas Gerais até 31 de dezembro de 2020, como medida indispensável para o enfrentamento da pandemia COVID-19 e para a promoção do bem-estar do povo mineiro. Encaminhou ainda o primeiro relatório trimestral contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e sobre as medidas adotadas pelo Poder Executivo durante a vigência do estado de calamidade pública, compreendendo o período entre 25 de março e 25 de junho de 2020. Diante do cenário instaurado em razão da infecção humana pelo coronavírus, causador da COVID-19, declarada como pandemia pela OMS e do disposto na Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é necessário que sejam adotados para o seu enfrentamento novos critérios relativos às finanças públicas. Os graves impactos de ordem social e econômica impõem ao estado e aos municípios a adoção de medidas de caráter emergencial pelos gestores públicos e os parâmetros para respaldá-las encontram-se dispostos no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelas circunstâncias fáticas em que o estado de Minas Gerais se encontra, tanto no aspecto de saúde pública como no aspecto econômico e social, afigura-nos como indispensável a manutenção da situação de calamidade pública, viabilizando ao Poder Executivo alocar maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Em relação à matéria orçamentária e financeira, cumpre ressaltar que o governador do estado, por meio do relatório que acompanha a mensagem 91 de 2020, apresenta informações sobre os impactos nas contas estaduais decorrentes da alteração da conjuntura econômica causada pela pandemia de COVID-19. Nota-se pelo exposto que a situação financeira do estado de Minas Gerais encontra-se ainda vulnerável, reflexo da consabida redução do nível de atividade econômica e dos resultados fiscais negativos acumulados ao longo dos últimos anos. O combate à pandemia de COVID-19 em todo o território mineiro exige ainda a atuação dos municípios, cujas contas públicas também se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível de atividade econômica. Logo, diante da permanência dos efeitos da pandemia, cumpre-nos estender até 31 de dezembro de 2020 os prazos inicialmente estabelecidos para os municípios cujo estado de calamidade pública, decretada em decorrência da pandemia do COVID-19, já foi reconhecida por resolução desta casa legislativa. Por fim, presidente, esclarecemos que deixamos de acolher as sugestões de emenda do deputado Sargento Rodrigues, tendo em vista de estar demonstrado que a gravidade da situação sanitária e financeira do estado de Minas Gerais não deve se abrandar até 31 de dezembro de 2020, a ponto de justificar uma nova revisão intermediária ou a abreviação do prazo já reconhecido por essa Assembleia para a vigência do estado de calamidade pública no âmbito estadual. Ademais, a periodicidade trimestral para o envio dos relatórios detalhados, conforme previsto na resolução 5.529 de 20, é suficiente para o acompanhamento por essa Assembleia Legislativa da evolução da receita e da despesa do Estado, bem como das medidas adotadas pelo Poder Executivo. Por isso, não cabe incumbir à administração pública de novas atribuições para além das já previstas em leis e na resolução supracitada. Passando à conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 105 de 2020 em turno único na forma apresentada ao parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Votação em turno único do projeto de lei nº 176 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira, que altera a lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota. Nos termos da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria. O deputado Cássio Soares indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Cássio Soares. Aparecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 176 de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que altera a lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Publicado no Diário do Legislativo, de 1º de março de 2019, o projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Posteriormente, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da Mesa, de 20 de março de 2020. A proposição em apreço pretende alterar o disposto no artigo 2º da Lei nº 22.256, de 2016, para nele inserir, com o novo objetivo da política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, a criação de banco de empregos para mulheres vítimas de violência, mediante parcerias entre entes públicos e por meio de incentivos fiscais com vistas a estimular parcerias com o setor privado, observadas para tanto, a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com a realidade de mercado. No decorrer da tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposta veiculada não um objetivo nos termos originalmente apresentados, mas uma diretriz a ser observada pelo Poder Público Estadual na implementação da política de que trata a Lei nº 22.256, de 2016. Nesse entendimento, apresentou o substitutivo nº 1, de forma a acrescentar um inciso 13º ao artigo 3º da lei, resguardando-se o escopo original da proposição. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, ponderou que a matéria não reflete o objetivo, tampouco diretriz, aplicáveis à política em foco, mas reverbera uma ação a ser adotada para sua implementação. Com essa perspectiva, apresentou o substitutivo nº 2, de maneira a acrescentar e observar o intento original do projeto, o inciso 7º ao rol previsto no artigo 4º da mencionada norma. No que se refere ao aspecto jurídico formal da proposição, seguimos o posicionamento exarado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer. Reputamos, desse modo, que a lei que a proposição em apreço pretende alterar tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Dado que cabe ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados, Membros, Municípios e Distrito Federal, promover a proteção dos direitos humanos e que a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação desses direitos, a Lei Federal nº 11.340, de 2006, dispôs acertadamente em seu artigo 35, parágrafo 4º, que a União, Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Nesse contexto normativo, temos que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado amplie o tratamento dado à matéria em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, parágrafo 19º, da Constituição Mineira. Não se vislumbra, ademais, vício no que tanja a inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa, previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. No campo normativo, anotamos que o combate a essa forma específica de violência ficou consagrado com a edição da Lei Federal nº 11.340, de 2006, nacionalmente conhecida como Lei Maria da Penha, que tipifica as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sucederam a esse marco legal outras normativas importantes, exemplo da Lei do Feminicídio, Lei Federal nº 13.104, de 2015, que definiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, incluindo ainda no rol dos crimes hediondos. Porém, é notório que os índices de violência de gênero no Brasil continuam a aumentar a despeito dos significativos avanços registrados no campo legal para a implementação de medidas de prevenção e combate à violência contra a mulher. Indicadores publicados no Atlas da Violência de 2019, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontaram o crescimento do número de homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde 2007. Entre 2007 e 2017, houve aumento de 20,7% na taxa nacional de homicídios de mulheres, que passou de 3,9 para 4,7 mulheres assassinadas por grupo de 100 mil mulheres. Outro estudo, Mapa da Violência de Gênero, também de 2019, indicou que as mulheres eram quase 67% das vítimas de agressão física no Brasil. Em Minas Gerais, elas foram vítimas em 70% dos 128.887 casos de violência física registrados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação, entre 2014 e 2017. E para além desse já preocupante quadro de violência contra a mulher, o contexto da pandemia de Covid-19 assenta-se como mais uma importante camada de agravamento desse fenômeno. Observamos atualmente que o isolamento social e a grande insegurança em torno dos mais variados aspectos sociais e econômicos da vida cotidiana têm funcionado como fatores desencadeadores de conflitos e contribuído visivelmente para o recrudescimento da violência doméstica e familiar. No que se refere à situação brasileira, ressaltamos que, de acordo com a declaração do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em abril deste ano, comparando-se com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 35% do número de denúncias de violência contra a mulher realizadas por meio do Ligue 180, um dos canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Não restam dúvidas de que o cenário instaurado pela pandemia de Covid-19, principalmente em face da necessidade do isolamento social e da permanência das pessoas no espaço de sua casa, agrava sobre a maneira violência praticada contra a mulher. Assim, estamos convencidos de que o fenômeno da violência contra a mulher desafia os poderes do Estado a incrementarem continuamente sua atuação, seja para enfrentá-lo de maneira eficiente no atual momento imposto pela pandemia de Covid-19, seja para mitigar seus efeitos ao longo do tempo. E ações relacionadas à promoção do acesso a trabalho, emprego e renda e a consequente autonomia econômica das mulheres são fundamentais para o rompimento do ciclo da violência. Dessa forma, conforme muito bem ressaltado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em seu parecer sobre a matéria, é imprescindível que a atuação governamental ocorra de maneira ampliada, refinando as estratégias voltadas para a qualificação profissional, inclusão produtiva, incentivo ao empreendedorismo, inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Por fim, acompanhamos o entendimento consignado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher de que a matéria ajusta-se entre as ações que poderão ser adotadas pelo Poder Público para a implementação da política, com a consequente inclusão do inciso 7º no artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016. Mas ainda, com o intuito de aperfeiçoar a redação do disposto de forma a conferir-lhe maior efetividade normativa e melhor adequação à técnica legislativa, preservando-se o escopo original da proposta, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 3. Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 176, de 2019, na forma do substitutivo nº 3 a seguir apresentado. Acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Artigo 1º, fica acrescentado o artigo 4º da Lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, o seguinte inciso 7º, criação de banco de empregos para mulheres vítimas de violência com a participação de entidades e órgãos públicos estaduais, federais e municipais e o estabelecimento de parcerias com o setor privado, observadas a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com os praticados no mercado de trabalho. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, seu presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Soares. Votação em turno único do Projeto de Lei nº 1739, de 2020, do deputado professor Wendel Mesquita, que suspende imediatamente todos os prazos relativos aos concursos públicos em razão da pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa a relator da matéria, o deputado Gustavo Valadares, em daga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Gustavo Valadares. De autoria do deputado professor Wendel, o Projeto de Lei suspende imediatamente todos os prazos relativos aos concursos públicos por razão da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 2.022, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, foi anexado ao projeto em epígrafe por guardar em semelhança entre si, conforme decisão da presidência publicada no Diário do Legislativo em 11 de julho de 2020. Passando à fundamentação, a proposição e análise pretende sobrestar a validade dos concursos públicos realizados independentemente de homologação, anteriormente à publicação do Decreto Estadual 47.891, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. O projeto dispõe sobre a matéria, afeta a administração pública estadual no contexto excepcional de calamidade pública. Tem fundamento, portanto, na autonomia do estado, conforme artigos 18 e 25 da Constituição da República. Entende-se, ademais, que a iniciativa parlamentar é legítima, de acordo com o artigo 65 da Constituição Mineira, desde que se trata basicamente de processo administrativo. Com efeito, a proposição não trata de matéria de iniciativa privativa do governador do estado, já que não se relaciona ao regime jurídico dos servidores públicos, nem ao modo de provimento na administração pública. Dispondo, pelo contrário, sobre a suspensão do prazo de validade de concursos públicos no estado, conteúdo que não se insere no conjunto de direitos e deveres funcionais dos servidores públicos. Compreendemos ainda a conveniência e a oportunidade da proposição, tanto que foi contemplada em alguma medida na Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, causada por coronavírus. Se, em um primeiro momento, pareceu conveniente respeitar a dimensão da discricionariedade administrativa, observa-se, na atual oportunidade, que a medida poderia também ser estabelecida pela lei, de forma autoaplicável, como o fez em relação à administração pública da União, a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, no seu artigo 10º. Assim, tendo em vista a relação da norma com o estado de calamidade pública decorrido da pandemia de Covid-19, entendemos que deve ser introduzida na citada lei nº 23.631, de 2020, razão pela qual propomos o substitutivo nº 1, que também contempla, em parte, a sugestão de emendas dos deputados Gil Pereira, Beatriz Serqueira e Coronel Henrique, atendendo ao disposto no parágrafo 3º do artigo 173, estendemos os argumentos por hora perpetrados ao projeto de lei anexado à presente proposição, considerando, inclusive, que a matéria contida na proposição anexada está contemplada no substitutivo que propomos. Passando à conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1739, de 2020, na forma do substitutivo nº 1, é o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Passamos à votação em turno único do projeto de lei nº 1.974, de 2020, do deputado Charles Santos, que estabelece normas para o correto descarte de máscaras de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus no âmbito do estado de Minas Gerais. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa a relator da matéria, o deputado Gustavo Valadares, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, para relatar o projeto de lei nº 1.974, de 2020, o relator, deputado Gustavo Valadares. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei estabelece normas para o descarte de máscaras e outros equipamentos de proteção individual no âmbito do estado. O projeto, em análise, pretende normatizar o descarte de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, EPIs, como medida de redução da transmissão de Covid-19 causada pelo novo coronavírus, bem como de proteção ao meio ambiente e aos profissionais que trabalham na coleta, triagem de recicláveis e manejo de resíduos sólidos no âmbito do estado. Segundo justificação do autor, a nova lei nº 23.636, de 2020, trouxe a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado, o que deu origem a um novo resíduo altamente contaminante, que pode colocar em risco a saúde das pessoas em caso de descarte inadequado. Cabe registrar inicialmente que o estado tem competência legislativa concorrente com a União e os municípios em matéria de proteção do meio ambiente, controle de poluição e defesa da saúde. Sobre o mérito da matéria, cumpre ressaltar que a Covid-19 apresenta uma alta e sustentada transmissibilidade entre pessoas. O coronavírus pode se espalhar por gotículas suspensas no ar quando pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram. Essas gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras, que atuam como barreiras físicas, reduzindo a exposição e o risco de infecção para a população em geral. Destaca-se também que, nos termos das orientações gerais, máscaras faciais de uso não profissionais, ou não profissional, perdão, editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 3 de abril de 2020, as máscaras profissionais devem ter seu uso dedicado e exclusivo aos profissionais de saúde de pacientes contaminados. Segundo o documento, os demais cidadãos deverão utilizar máscaras caseiras, feitas de tecido, as quais, ao final de sua vida útil, devem ser descartadas em saco-papel ou plástico fechado ou em uma lixeira com tampa. Trata-se, portanto, de resíduo domiciliar comum. Importante esclarecer ainda que, nos termos das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, respectivamente, a organização e o gerenciamento dos sistemas de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos domiciliares, são competências do Poder Público Municipal. Portanto, tendo em vista a competência municipal relativa à matéria, as sanções já previstas na política estadual de resíduos sólidos e a existência de orientações gerais da Anvisa quanto ao descarte das máscaras, propõe-se a aprovação do projeto de lei em estudo na forma do substitutivo número 1, para incluir, na Lei nº 23.631, de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, dispositivo para incentivar a implementação de campanha educativa para orientação da população sobre o descarte seguro e adequado das máscaras e EPIs. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1974, de 2020, na forma do substitutivo número 1, é o parecido. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Votação em turno único do projeto de lei nº 2065, de 2020, do deputado Orgal Andrada, que dispõe sobre o ensino remoto no estado durante a pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Cássio Soares, e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator, deputado Cássio Soares. De autoria do deputado Orgal Andrada, o projeto de lei em análise dispõe sobre o ensino remoto do estado durante a pandemia de Covid-19. Publicado no Diário do Legislativo, de 8 de julho de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da mesa, de 20 de março de 2020. Incluído o projeto na ordem do dia para a deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir o parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa nº 2.737, de 23 de março de 2020. A proporção em análise determina que as aulas da rede estadual de ensino, disponibilizadas por meio virtual ou remoto durante a pandemia de coronavírus, devem observar o disposto na Base Nacional Comum Curricular. Além disso, o projeto autoriza o Poder Executivo a utilizar o contraturno para revisão e reposição dos conteúdos escolares e estabelece que somente serão contabilizados como dias letivos aqueles que observarem o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo estabelecido pelo artigo 26 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nos seguintes termos, artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo décimo. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório da Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministério de Estado da Educação. A Base Nacional Comum Curricular define o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Trata-se de um instrumento importante para a mitigação da desigualdade educacional, pois permite que todos os alunos tenham acesso às aprendizagens essenciais necessárias à sua formação integral. Por força da pandemia, em meados de março, as aulas presenciais foram suspensas na rede estadual de ensino para viabilizar o cumprimento do calendário escolar e a aprendizagem dos alunos. A Secretaria de Estado de Educação normatizou e implementou o uso de plataformas e tecnologias digitais, considerando a longa duração da suspensão das atividades educacionais de forma presencial nos ambientes escolares. ratificamos a legítima preocupação manifestada pelo autor da proposição em garantir que os conteúdos disponibilizados aos alunos da rede estadual de ensino, de forma remota, estejam alinhadas à base nacional comum curricular, pois não se deve descurar da qualidade do processo educacional, mesmo quando se faz necessária a utilização de recursos pedagógicos alternativos a praxis educacional, como ocorre no contexto atual. Assim, consideramos ser necessário promover algumas adequações ao projeto original, o que fazemos por meio do substitutivo número 1, apresentado ao final deste parecer. Buscamos, no substitutivo, preservar o objetivo essencial do projeto, que é o de garantir que as atividades não presenciais ofertadas pela rede estadual de ensino possibilitem o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na base nacional comum curricular, a fim de minimizar os impactos da pandemia na educação. Por fim, informamos que recebemos contribuição do autor do projeto para, em síntese, substituir a referência à base nacional comum curricular por outra ao currículo referência de Minas Gerais. Entretanto, o currículo para o ensino médio ainda está em construção no currículo referência de Minas Gerais. Assim, entendemos ser mais adequado manter a referência à base nacional comum curricular, incluindo também a menção ao currículo referência de Minas Gerais. Desse modo, estamos certos de que o substitutivo número 1 atenderá à intenção do autor da proposição ao propor alterações no projeto em análise. Sendo assim, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 2065 de 2020, na forma substitutivo número 1, a seguir apresentado. Dispõe sobre as atividades pedagógicas não presenciais ofertadas pela rede estadual de ensino durante a suspensão das aulas presenciais ocorrida em razão da pandemia de COVID-19. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. As atividades pedagógicas não presenciais ofertadas pela rede estadual de ensino durante a suspensão das aulas presenciais ocorrida em razão da pandemia de COVID-19 deverão promover o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades previstas no currículo referência de Minas Gerais e na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, seu presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos agora a votação em turno único do projeto de lei número 2081 de 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior, da deputada Andréa de Jesus e dos deputados Celinho Citrossel, doutor Jean Freire, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Raul Belém, Ulisses Gomes e Zé Guilherme, que acrescentam inciso ao artigo 11 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 causada pelo coronavírus. Aferido o caráter de urgência pelo colégio de líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa números 2.737 e 2.020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado Gustavo Aladares, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator, deputado Gustavo Aladares. De autoria dos deputados Raul Belém, Gil Pereira, Celinho do Citrossel, doutor Jean Freire, Elencar da Silveira Júnior, Fernando Pacheco, Zé Guilherme, Ulisses Gomes e Fábio Avelar de Oliveira e da deputada Andréa de Jesus, o projeto de lei em análise acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 23.631, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. A proposição em análise acrescenta o inciso ao artigo 11 da Lei nº 23.631, de 20, dispõe sobre as diretrizes a serem avaliadas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais com o objetivo de atenuar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19 aos agentes econômicos e aos municípios. Quanto ao aspecto jurídico constitucional, jurídico constitucionais, observa-se que um dos objetivos da proposição é a manutenção dos empregos, o que encontra amparo no artigo 6º da Constituição da República. Além disso, examinando-se o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição da República e o artigo 66 da Constituição do Estado, que tratam, respectivamente, das leis de iniciativa privativa do Presidente da República e de leis de iniciativa privativa do Estado, não vislumbramos, óbvio, a iniciativa parlamentar do projeto em análise. As medidas propostas se inserem naquelas já previstas pela Lei nº 23.631, de 20, para proteger a economia mineira dos efeitos da pandemia de Covid-19, atenuando os impactos econômicos e reduzindo o número de empresas que encerrarão suas atividades por não suportarem esses impactos. Além de tratar de medida fundamental para o desenvolvimento econômico, a proposição contribui para a redução do desemprego, pois, ao se preservar a continuidade das atividades dos empregadores, por consequência, preservam-se os postos de trabalho. Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição não cria despesas para o erário, uma vez que prevê diretrizes a serem observadas pelo Estado e pelo BDMG, de acordo com a legislação aplicável e com o orçamento vigente, a possibilidade de flexibilização de regras, de modo que o BDMG possa oferecer crédito aos agentes econômicos impactados, bem como aos agentes econômicos e os municípios que tenham contratos em vigor, que tenham contratos em vigor, que possam honrar seus compromissos com o Banco. Nesse sentido, fica preservada a autonomia dos gestores para decidirem sobre a viabilidade orçamentária e financeira de cada ação específica que venha a ser proposta com base no projeto de lei. Com o objetivo de aprimorar a matéria e incluir agentes econômicos não mencionados, alguns deles por sugestão dos deputados Cristiano Silveira e Mauro Tramonte, este relator apresenta o substitutivo número 1, redigido ao final desta peça opinativa. Por fim, deixamos de acatar a sugestão de emenda do deputado Mauro Tramonte, que suspende a exigência de certidões negativas de débito do exercício de 20, por entendermos que configura ingerência na gestão da entidade. Passando então à conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2081 de 20, na forma do substitutivo número 1, é o parecer. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Passamos agora à votação. Solicito aos deputados que acessem o Cileges. A presidência vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges, de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia nº 2.737 de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução nº 104 de 2020, da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, então, os deputados estão votando o projeto de resolução nº 104 de 2020 em turno único, um processo de votação apenas. Essa proposta trata do reconhecimento de decretos municipais de calamidade pública pela Assembleia em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. As prefeituras podem decretar estado de calamidade pública para estabelecer medidas emergenciais, como a determinação de quarentena, fechamento de rodovias, entre outras, mas para que os municípios sejam liberados de restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal, é necessário o reconhecimento desses decretos pela Assembleia Legislativa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Vamos então à segunda chamada de votação da proposta que reconhece, em 421, não, reconhece o estado de calamidade pública em mais 31 municípios mineiros, incluindo Araxá, na macro região do Alto Paranaíba, e Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, em decorrência da pandemia da Covid-19. Até o momento, 421 cidades mineiras tiveram seu estado de calamidade reconhecido pelo parlamento, o que equivale a praticamente a metade das cidades mineiras. Esse reconhecimento, então, amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras neste momento, afrouxando algumas regras e prazos da lei de responsabilidade fiscal. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, votaram não 4 senhoras e senhores deputados, e houve ainda um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 104 de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução número 105 de 2020 da mesa da Assembleia, que mantém até o dia 31 de dezembro de 2020 o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado, e prorroga até a mesma data o reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios que mencionam. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Como foi anunciado pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, estamos em processo de votação em turno único, então, o projeto de resolução de número 105 de 2020 da mesa da Assembleia, que mantém até 31 de dezembro de 2020 o reconhecimento do estado de calamidade pública em Minas Gerais em decorrência da pandemia de Covid-19. A Assembleia já aprovou no início da pandemia a resolução que estabeleceu a calamidade pública no Estado. Ela já reconheceu o estado de calamidade até dezembro, mas previa que até dia 20 de julho a situação seria revista pela Assembleia, cabendo ao governador o envio de uma mensagem justificando a necessidade de manutenção do prazo até 31 de dezembro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, 72 deputados votam de forma presencial, a maioria remota ao projeto de calamidade, então, a renovação desse projeto de calamidade pública do estado de Minas Gerais. No seu relatório, que deveria ser apresentado até o dia 20 de julho, para a renovação desse prazo de calamidade até 31 de dezembro, o governador Romeu Zema também indicou que na área econômica, indicou destacando, na verdade, que o programa Minas Consciente estabeleceu um prazo de retomada gradual das atividades econômicas e tem apresentado bons resultados. Ele afirmou que a maior queda na arrecadação do período foi em abril e que a economia agora começa a apresentar sinais de recuperação. Zema afirmou ainda que o Estado avançou nos últimos meses na simplificação das licenças ambientais e na facilitação de regimes tributários dos pequenos produtores rurais. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados, votaram não dois deputados e houve ainda um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 105 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei complementar número 45 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça, que altera o parágrafo primeiro e acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 5º da lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Então, neste momento, os 72 deputados que estão votando na reunião de plenar desta manhã de sexta-feira analisam o projeto de lei complementar de número 45 de 2020, que é de autoria do Procurador-Geral de Justiça, Antônio José Toné, que altera trechos da lei complementar 34, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O relatório da proposta é o deputado Cássio Soares. Entre as mudanças pedidas pelo Tribunal de Justiça está a permissão para que as eleições internas do Ministério Público de Minas Gerais possam ser feitas por meio eletrônico e permitindo ainda que promotores entre os integrantes da carreira, com no mínimo de 10 anos de serviço, possam se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Começou então a segunda chamada de votação do projeto de lei complementar de número 45 de 2020, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O governador nomeia como Procurador-Geral de Justiça um dos integrantes da lista tríplice formulada pelo próprio Ministério Público. O mandato é de dois anos e pode haver uma recondução. No entanto, hoje a Constituição Mineira e a Lei Orgânica Estadual restringem aos procuradores a possibilidade de se candidatar ao comando do órgão. Por isso, a alteração pedida para que qualquer procurador, promotores também possam integrar com pelo menos 10 anos de carreira, possam se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Essa alteração, então, atende a uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que ratificou esse entendimento que a restrição aos procuradores e promotores é inconstitucional. Os promotores atuam na primeira instância em processos de tramitação nos fóruns e os procuradores trabalham na segunda instância, representando o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça. Então, a reestruturação é para que todos possam, promotores e procuradores, participar da eleição. Votaram, sim, 67 senhoras e senhores deputados. Houve um voto não e não houve voto em branco, portanto, está aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 45, de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Votação em turno único do Projeto de Lei nº 176, de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que altera a Lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Em votação, o substitutivo nº 3, comparecer pela aprovação. Em votação. Estamos, então, no primeiro turno de votação do Projeto de Lei nº 176, de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira. Segundo o autor, o Projeto de Lei quer a criação de um banco de empregos para a mulher vítima de violência por meio da formação de parcerias com outras entidades públicas federais ou municipais e da criação de incentivos fiscais para estimular a formação de parcerias com o setor privado, observando a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com a realidade de mercado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Vamos, então, para a segunda chamada de votação do Projeto de Lei nº 176, de 2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que trata da criação, então, de um banco de vagas para mulheres em situação de violência doméstica. Quando parecer apresentado nesta manhã, o que está sendo votado agora é o substitutivo nº 3, essa proposta. A proposta recebeu pareceres, que são mudanças ao texto, cada substitutivo sugere um novo texto ao projeto. E nesse sugerido em plenário hoje é que o texto apresentado aperfeiçoa a redação do dispositivo e altera o texto para garantir maior efetividade e melhor técnica legislativa. Segundo o relator, o texto preserva a matéria original acompanhando o entendimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, de que a criação desse banco de empregos para mulheres vítimas de violência está entre as ações que podem ser adotadas pelo poder público para a implementação da política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, que já é prevista na Lei nº 22.256, de 2016. Em 66, senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 176, de 2019, na forma do substitutivo nº 3. Com a aprovação do substitutivo nº 3, ficam prejudicados os substitutivos nº 1 e 2 e o projeto original. Votação em turno único do projeto de lei nº 1739, de 2020, do deputado professor Wendel Mesquita, que suspende imediatamente todos os prazos relativos aos concursos públicos em razão da pandemia de Covid-19. Em votação, o substitutivo nº 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Neste momento, então, em votação, a proposta que suspende os prazos de concursos públicos em andamento, independentemente de terem sido homologados antes do Decreto Estadual de Calamidade Pública, em março deste ano. A proposta prevê que a contagem de tempo volte a valer depois do fim do Estado de Calamidade Pública, previsto até o momento para dezembro de 2020. Espera-se, com isso, evitar a lesão ou prejuízo aos direitos dos participantes de seleções públicas por motivo alheio à sua vontade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos agora na segunda chamada de votação do projeto de lei de número 1739 de 2020, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, de Solidariedade. Essa proposta, então, suspende os prazos de concursos públicos em andamento, mesmo que eles tenham sido homologados antes do Decreto Estadual de Calamidade Pública. O projeto considera que a data de publicação do decreto, dia 20 de março de 2020, seria para o efeito de sobrestamento, suspensão da contagem de prazos. E essa contagem seria retomada a partir do dia seguinte ao término do período de calamidade pública. E que essa suspensão deve ser publicada pelos responsáveis pela organização dos concursos públicos em veículo oficial e site institucional, para comunicar e até mesmo acalmar os candidatos que estão aguardando convocações ou aguardando esse período durante a pandemia por novidades e editais dos concursos em andamento no Estado. Votaram sim 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei nº 1739, de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Votação em turno único do projeto de lei nº 1974, de 2020, do deputado Charles Santos, que estabelece normas para o correto descarte de máscaras de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual, como medida de redução da transmissão do novo coronavírus no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em votação substitutiva nº 1, comprarecer pela aprovação. Em votação. Vamos então à votação do projeto de lei nº 1974, de 2020, do deputado Charles Santos, do Republicanos. O projeto estabelece normas para descarte de máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Segundo o autor do projeto, a nova lei, já sancionada nº 23.636, de 2020, torna obrigatório o uso de máscaras em todo o Estado e traz com ela o aumento desse tipo de lixo altamente contaminante. As máscaras e outros equipamentos de proteção individual, conhecidos por EPIs, podem colocar em risco a saúde das pessoas se o descarte for inadequado. Por isso, o projeto de lei, o autor do projeto, aponta a necessidade de regras para orientar a população sobre a maneira correta de usar, guardar e, principalmente, descartar esses equipamentos, com o objetivo de minimizar os riscos de contaminação e propagação do novo coronavírus, protegendo, principalmente, profissionais que trabalham na coleta, triagem de materiais recicláveis e manejo de resíduos sólidos no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Neste momento, então, está sendo feita a segunda chamada de votação do projeto de lei de número 1974, de 2020, do deputado Charles Santos. Lembrando-se que os projetos são em turno único, passam apenas uma vez aqui pelo plenário. Essa proposta estabelece regras para descarte de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, principalmente em decorrência da pandemia. Os argumentos do parecer são que, tendo em vista a competência municipal relativa à matéria, as sanções já previstas na política estadual de resíduos sólidos e a existência de orientações gerais da Anvisa quanto ao descarte das máscaras, o relator propõe a aprovação do projeto na forma de um substitutivo número 1, que é um novo texto, incluindo na lei já existente, que dispõe sobre a adoção das medidas para enfrentamento do Estado de calamidade pública, um dispositivo para incentivar a implementação dessa campanha educativa para orientação da população sobre o descarte correto, o descarte seguro e adequado das máscaras e EPIs. Votaram, sim, 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 1974 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 2065 de 2020 do deputado Orgal Andrada, que dispõe sobre o ensino remoto no Estado durante a pandemia de Covid-19. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, então, o parecer, o substitutivo número 1 do deputado Cássio Soares ao projeto de lei de número 2065 de 2020 de autoria do deputado Orgal Andrada, do Patriotas, que dispõe sobre o ensino remoto no Estado durante a pandemia de coronavírus. No seu parecer, o deputado Cássio Soares lembrou que em março, com a suspensão das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação normatizou e implementou o uso de máscaras e tecnologias digitais e apresentou um substitutivo com as adequações ao projeto original, segundo o relator, para preservar o objetivo essencial do projeto, que é garantir que as atividades não presenciais ofertadas pela rede estadual de ensino possibilitem o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades previstas no currículo nacional para minimizar os impactos da pandemia na educação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos na segunda chamada de votação do projeto de lei 2065 de 2020 de autoria do deputado Dorgal Andrada do Patriotas sobre disposições do ensino remoto no Estado. O objetivo é que durante o período do ensino remoto, imposto pela pandemia, seja garantida a apresentação de todo o conteúdo da base nacional como um curricular na rede pública e estadual de ensino. A preocupação do autor da proposta é necessidade que jovens cidadãos mineiros, principalmente para aqueles que pretendem prestar exames para ingressar em uma formação técnica ou ensino superior, estejam preparados para essas seleções, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na apresentação da proposta, o autor reconhece os esforços do Estado para manter as atividades por meio das teleaulas e materiais impressos distribuídos aos estudantes, mas reafirma a necessidade de que todo o currículo seja repassado para garantir que os estudantes tenham bagagem para prestar essas seleções. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados, não houve voto não e uma deputada votou em branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 2065 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei de número 2081 de 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior, da deputada Andréia de Jesus e dos deputados Selim Citrocel, doutor Jean Freire, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Raul Belém, Ulisses Gomes e Zé Guilherme, que acrescenta inciso ao artigo 11 da lei número 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Estamos, então, na votação em turno único do projeto de lei de número 2081 de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior e outros nove deputados. Essa proposta, então, acrescenta a lei, né, sobre as medidas a serem adotadas durante o enfrentamento da pandemia, né, da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A tentativa é a manutenção de empregos. A proposta complementa as medidas para reduzir os prejuízos financeiros e econômicos de empresários, né, empresas do Estado, que suspenderam suas atividades pelo fechamento das atividades por ordem do poder público para enfrentar a pandemia. Entre as medidas indicadas nessa alteração da lei, está a flexibilização de regras para viabilizar a obtenção de mais créditos, né, que mais pessoas têm acesso aos créditos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E ainda a revisão de contratos já existentes, para que as empresas possam honrar, assim, os seus compromissos, repactuando prazos de vencimento, as parcelas, por exemplo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, na segunda chamada de votação, né, do Projetor de Lei de número 2081 de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira e outros nove deputados. Esse é o último projeto na nossa pauta de trabalhos desta manhã de sexta-feira, que está sendo votado. Neste momento, 73 deputados participam, né, três deles aqui no plenário, quatro deles aqui no plenário, e os outros 69 deputados participam de forma remota, né, e nesse momento eles votam o substitutivo, né, apresentado ao projeto, que tem o objetivo de aprimorar a matéria e incluir agentes econômicos, como estavam mencionados no texto original. Então, aí amplia o leque de pessoas que possam ter acesso a créditos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, por exemplo, e a renegociação, né, repactuação de contratos existentes por conta dessa crise econômica gerada pela pandemia, uma tentativa de manter empregos e manter a atividade econômica do Estado para que as empresas não fechem as suas portas. Votaram sim, 66 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 2081 de 2020 na forma do substitutivo número 1. A presidência designa relator o deputado Gustavo Valadares para emitir os pareceres de redação final dos projetos de resolução número 104 e 105 de 2020 e do projeto de lei complementar número 45 de 2020 e dos projetos de lei número 176 de 2019 e 1.739, 1.974, 2.065 e 2.081 de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra o relator dos pareceres de redação final, deputado Gustavo Valadares. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma dos cilégios. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 104 de 2020. Em votação. Neste momento, então, a gente analisa o projeto de redação, a votação do texto final aprovado pela Comissão de Redação. Essa proposta, que estabelece calamidade pública em diversos municípios mineiros, foi aprovada hoje por 56 deputados. Os 56 deputados deram voto sim após a aprovação da proposta. A proposta é avaliada pela Comissão de Redação para ver se não há nenhuma inconformidade na técnica legislativa antes dessa proposta ser encaminhada ao governador para a sanção. Nesse caso, na verdade, é para ter resolução. E todas as propostas aprovadas nesta manhã, que a gente já acompanhou uma a uma durante esta manhã, vão passar por esse processo de aprovação, então, da redação final. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, agora a gente está nesse processo de votação dos pareceres de redação final. Essa é a segunda chamada do projeto de resolução de número 104 de 2020, aquele que reconhece o estado de calamidade pública em mais de 31 municípios mineiros, entre eles Araxá, na região do Alto Paranaíba, e Igarapé, aqui na Grande BH. Até esse momento, então, 421 cidades já tiveram estado de calamidade reconhecido pelo parlamento. E, na verdade, os municípios podem decretar, só que é necessária essa revalidação dos decretos de calamidade pelo Legislativo Estadual para que o município tenha efetivamente a flexibilização de regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para tomar medidas de urgência e emergência no combate à pandemia, no caso. Lembrando que todos os projetos que passaram por essa manhã de votação vão ser retomados a partir de agora para aprovação do texto final pela comissão de redação. Votaram sim 62, 2 senhoras e senhores deputados, 62 senhoras e senhores deputados. Votaram não 2, 2 deputados. Não houve voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 104 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 105 de 2020. em votação. Então, neste momento, está em votação a primeira chamada de redação final do projeto de resolução 105 de 2020 da mesa da Assembleia que mantém até 31 de dezembro de 2020 o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no Estado e prorroga até a mesma data o reconhecimento do estado de calamidade pública nos municípios que especificam. Então, além do Estado, os municípios que já passaram por aqui pela Assembleia para reconhecimento dos estados de calamidade pública também estão sendo renovados com esse projeto de resolução da Assembleia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Estamos agora, então, na segunda chamada de votação do projeto de resolução que reconhece, que reafirma o estado de calamidade pública mineira até o fim do ano, até dezembro de 2019 e também vários municípios que já foram já passaram por aqui. Lembrando que o projeto já passou, foi aprovado com 62 votos, sim, de deputados dois votos contrários e um voto em branco. votaram sim, 61 senhoras e senhoras e senhores deputados. Houve um voto não, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 105 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 45 de 2020. A presidência vai... de 2020. Em votação. Neste momento, então, os deputados votam o parecer final, o parecer final, na verdade, da comissão de redação, que dá o aval sobre a técnica legislativa e o texto do projeto de lei que vai ser encaminhado, então, ao governador. Neste momento, é a lei complementar de número 45 de 2020 do procurador-geral de justiça, Antônio Sérgio Toné, que altera trechos da organização, da lei que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Minas Gerais para permitir, entre outras mudanças, que as eleições internas do Ministério Público de Minas, neste ano, possam ser feitas por meio eletrônico. Na verdade, que a partir deste ano, por conta da pandemia e esse isolamento social imposto pela Covid-19, para que essa eleição possa ser feita por meio eletrônico. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembramos, mais uma vez, que está em votação, então, aparecer de redação final da comissão de redação quanto ao projeto de lei complementar de número 45 de 2020. Esse projeto, além de dispor sobre a permissão para que as eleições internas do Ministério Público de Minas possam ser feitas por meio eletrônico, permite ainda que promotores, entre os integrantes da carreira, com no mínimo 10 anos de serviço, possam se candidatar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Promotores são aqueles profissionais, os servidores públicos, que atuam na primeira instância nos processos de tramitação em fóruns. E os procuradores são os que atuam na segunda instância, representando o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça. O governador nomeia como Procurador-Geral de Justiça um dos integrantes de uma lista triplice, formulada pelo Ministério Público. E havia uma certa restrição para a participação, restrição que caiu, então, numa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ratificando o entendimento de que a restrição de que promotores não poderiam participar dessa disputa é inconstitucional. Senhoras e senhores deputados, houve um voto não, nenhum voto em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 45 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei 176 de 2019. Em votação. Nós vamos, então, agora para a votação do texto final, que vai ser para a sanção do governo do Estado, do projeto de lei de número 176 de 2019, do deputado Ana Paula Siqueira. Essa proposta sugere a criação, prevê a criação de um banco de empregos para mulheres vítimas de violência, por meio da formação de parcerias com outras entidades públicas, federais ou municipais, e a criação de incentivos fiscais para estimular a formação de parcerias com o setor privado observado, a vocação profissional da mulher e também os padrões remuneratórios compatíveis. Essa proposta passou agora pela manhã, teve a aprovação de 66 deputados. Apenas um deputado votou contrário à proposta. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, a segunda chamada de votação para o projeto da deputada Ana Paula Siqueira, que foi aprovada nesta manhã de sexta-feira aqui na reunião especial de plenário na Assembleia, que estabelece a criação, então, de um banco de empregos em parcerias com entidades públicas para garantir às mulheres vítimas de violência uma recolocação profissional e garantir o sustento, uma garantia financeira para que elas consigam sair dessa situação de violência doméstica. Lembrando que o que está sendo votado que foi aprovado não foi o texto original, mas sim o substitutivo de número 3 apresentado pelo relator da proposta. Segundo ele, o texto incorpora as sugestões que passaram pelas comissões, como a Comissão dos Direitos da Mulher, de que a criação desse banco de empregos para mulheres vítimas de violência está entre as ações que podem ser adotadas pelo poder público para a implementação da já instituída política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. votaram sim, 61 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 176 de 2019. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1739 de 2020. Em votação. Vamos então para a primeira chamada de votação da redação final do projeto de lei de número 1739 de 2020 do deputado professor Wendel Mesquita. A proposta suspende todos os prazos relativos aos concursos públicos em razão da pandemia de covid-19, né, do coronavírus. A ideia dessa... E a proposta formerly de votação final do projeto deänn condensos local do projeto de lei desde o politician do projeto de lei e do esquiva no Brasil. Além de votação final do projeto de lei desde okiem de moto no seu objetivo nome, tal honra da Mikhail para que esse não tenha imprimido uma decisão maior ao dr Nejmildo intersecte em signing A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação em votação em votação. E teve o voto, sim, de 69 deputados. Nenhum deputado votou contrário à proposta. Lembrando que, de acordo com o nosso painel eletrônico aqui do plenário, estão presentes a reunião de forma presencial ou remota. Nós temos quatro deputados presentes aqui no plenário e os outros deputados todos participam de forma remota. Uma forma de a Assembleia manter ativa votando os projetos mineiros durante esse período de distanciamento social. Votaram, sim, 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto, não, nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 1739, de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei nº 1974, de 2020. Em votação. Neste momento, então, os deputados fazem a aprovação do texto que vai sair da Assembleia para a sanção do governador sobre o projeto de lei do deputado Charles Santos, que estabelece normas para descarte de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, os EPIs, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Segundo a autora, a nova lei, que torna obrigatório o uso de máscara em Minas Gerais, traz o aumento desse tipo de lixo altamente contaminante, que pode colocar em risco também as pessoas que trabalham com a coleta, triagem de recicláveis e manejo de resíduos sólidos com o meio ambiente. A proposta original previa um estabelecimento de regras para o descarte desses equipamentos, mas no parecer apresentado pelo relator Gustavo Valadares, foi sugerida apenas a inclusão de uma campanha educativa para a orientação da população sobre o descarte seguro na lei que já existe, numa lei que já dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado, da Covid no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A gente lembra então que o texto que está sendo, a redação final do texto que será encaminhado para o Poder Executivo é o texto aprovado no Substitutivo número 1, que alterou o texto original. O texto original previa uma série de regras para o descarte de EPIs, como máscaras e outros equipamentos de proteção usados durante a pandemia, que são altamente contagiosos, para proteger as pessoas que trabalham com a coleta e seleção de materiais recicláveis ou resíduos sólidos. Então, o parecido relator levou em consideração que a competência municipal, essa competência para a despolibilização é municipal. Já há sanções previstas pela política estadual de resíduos sólidos e a existência de orientações gerais da Anvisa quanto ao descarte de máscaras. Por isso, a proposta que vai ser encaminhada ao governo do Estado prevê a inclusão na lei que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento da calamidade pública no Estado de uma campanha educativa para a orientação da população sobre o descarte seguro e adequado para máscaras e EPIs. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei nº 1974 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei nº 2065 de 2020. Em votação. Em votação, agora o texto final do projeto de lei do deputado Dorgal Andrada que dispõe sobre o ensino remoto no Estado durante a pandemia. A proposta foi aprovada nesta manhã com 67 votos sim e um voto em branco. O autor pede, então, que durante esse período de ensino remoto causado pela pandemia seja garantida aos estudantes da rede pública estadual a apresentação de todo o conteúdo da base nacional comum curricular na rede pública, né? Que é a base comum nacional. Porque a preocupação do deputado é que os estudantes que vão participar de processos seletivos para ingresso no ensino técnico, exame nacional de curso, exame nacional do ensino médio e vestibulares em geral, né? Para que eles tenham tido todo o conteúdo previsto para o ano para ter condições de prestar essas seleções. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A proposta do deputado Durgal Andrada, ele passou a receber um substitutivo apresentado pelo relator aqui no plenário, garantindo que as atividades pedagógicas, alterando a técnica legislativa, fazendo algumas alterações ao texto, mas garantindo que as atividades pedagógicas não presenciais ofertadas pela rede estadual de ensino durante a suspensão das aulas da pandemia, né? Devem, sim, promover o desenvolvimento dos objetivos e aprendizagens e habilidades previstas no Currículo de Referência de Minas Gerais e na Base Nacional Comum Curricular. Essa proposta, então, foi aprovada nesta manhã com 67 votos favoráveis e apenas um voto em branco. votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Votar, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2065 de 2020. Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2081 de 2020. Em votação. Vamos lá, então, para a votação, né? A primeira chamada de votação do texto final do projeto de lei de número 2081 do deputado José Alencar da Silveira Júnior e outros nove deputados. Esse projeto é uma tentativa, né, de garantir a manutenção dos empregos, né? A proposta pede linhas de crédito especiais, facilitação da linha de crédito em decorrência da pandemia, né? Dessa crise econômica que as empresas mineiras, empresas e microempresas passam no estado em decorrência do fechamento, né, de comércio para a contenção da pandemia. A proposta foi apresentada e aprovada na forma de um substitutivo que oferece, né, entre as medidas apresentadas, condições especiais em linhas de crédito para microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de grande e médio porte, entre as atividades comércio, indústria e prestação de serviço. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que a proposta apresentada, então, pelo deputado José Alencar da Silveira Júnior, junto com os deputados Ulisses Gomes, Celinho do Sintrossel, Zé Guilherme, Doutor Jean Freire, deputado Raul Belém, deputado Gil Pereira, Fábio Avelar de Oliveira, Andréa de Jesus e Fernando Pacheco, foi aprovada por 66 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Essa proposta prevê, então, a facilitação de crédito para empresas que precisaram, para o comércio em geral e outras empresas que precisaram de atividades reduzidas por conta do fechamento por ordem do poder público durante a pandemia. E além das empresas que a gente já havia citado na primeira parte, na primeira chamada de votação, estão relacionadas ainda a instituições privadas de ensino, concessionária de transporte coletivo, municipal, intermunicipal, microempresas de produção artesanal, micro e pequenos empresários rurais e cooperativas de produção rural, indústrias que assumam o compromisso de adaptar suas plantas industriais. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2081 de 2020. Passamos agora as declarações de voto, com a palavra para a declaração de voto. Pelo prazo de dois minutos, deputado André Quintão. Bom dia, presidente Agostinho Patrus, bom dia os relatores, Cássio Soares, Gustavo Valadares, Gustavo Santana, demais deputados e deputadas. Nós, nesta manhã, concluímos mais uma etapa importante de votações nesse semestre legislativo de projetos relacionados à Covid. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a Assembleia de Minas Gerais é a que mais produziu do ponto de vista legislativo nesse período. Temos dezenas de legislações importantíssimas, inclusive uma grande lei de enfrentamento à pandemia e seus efeitos, a Lei 23.631, que está sendo aperfeiçoada a cada semana por novos projetos. E hoje destacaria o projeto que suspende o prazo dos concursos, isso é muito importante, é importante para o Estado, porque tem se precisar essa retaguarda para convocação de concursados, sem necessidade de um novo concurso agora, que obviamente seria impossível, e também estabelece o direito do concursado, uma vez que a pandemia desestabiliza também o ordenamento natural da administração pública no que se refere à questão de novas convocações. projetos importantes de apoio financeiro, no caso do BDMG, também com relação à violência doméstica, banco de empregos, ou seja, um conjunto de legislações importantes. Eu destacaria isso porque é fundamental que agora o governo de Minas, além da preocupação sanitária e epidemiológica, que é a principal nesse momento, óbvio, mas que ele também exerça e cumpra efetivamente as legislações aprovadas pela Assembleia. A questão do auxílio emergencial financeiro ainda está muito tido em nosso Estado, o apoio às comunidades tradicionais, entre tantas outras áreas. Então, eu concluo, presidente, destacando o trabalho da Assembleia Legislativa, coordenado por vossa excelência e um abraço muito especial a todos os servidores e servidoras, funcionários e funcionárias da Assembleia Legislativa. Sem eles, não teríamos condição de apresentar ao Estado e ao país uma produção legislativa de tão boa qualidade. É essa a minha palavra. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado André Quintão. Então, passamos a palavra agora à deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra para a sua declaração de voto pelo prazo de dois minutos. Deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputadas, colegas deputados. Bom dia, equipe de assessoria da Assembleia Legislativa de Minas e todo o povo mineiro que nos acompanha. Eu quero dizer, fazer minha declaração de voto, dizendo que votei sim a todos os projetos do dia, considerei todos relevantes. Mas quero destacar aqui o PL da minha autoria, que cria o Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, dizer que considera um projeto extremamente importante e necessário na nossa sociedade. Quero parabenizar aqui o relator, deputado Cássio Soares, pelo consistente embasamento do parecer e quero destacar aqui uma parte dele. Estamos convencidos de que o fenômeno da violência contra a mulher desafia os poderes do Estado a incrementarem continuamente a sua atuação. Então, destacando que a autonomia econômica das mulheres são fundamentais para o rompimento do ciclo de violência doméstica. Extremamente importante. Destacar aqui também, na figura do deputado Cristiano da Silveira, autor do projeto de lei que originou a lei que institui a política para mulheres vítimas de violência. Uma saudação ao Bloco Democracia e Luta, que me acompanha e fortalece nas discussões que considero importante. Dizer da importância da comissão em defesa dos direitos das mulheres da Assembleia, que também deu um parecer favorável a esse projeto. Agradecer a cada deputada e a cada deputado pelo voto favorável, que registram com isso, com esse voto, o compromisso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para com as políticas públicas, especialmente para aquelas pessoas mais vulneráveis. Esse voto, sim, ele faz valer o voto de cada mineiro e de cada mineiro que confia em nós, a defesa das políticas públicas. Quero agradecer, presidente, também e parabenizar a minha equipe de trabalho, a equipe do meu gabinete, uma equipe que não mede esforços para que possamos fazer a política acontecer, a boa política. É uma equipe também composta majoritariamente por mulheres e que tem todo o empenho e dedicação nessas temáticas. E, para finalizar, considero também aqui extremamente relevante, deixei para o final para fazer um destaque, a todas as mulheres vítimas de violência ou não, aqui do Estado de Minas Gerais, e quero dizer a elas que nós somos sensíveis às necessidades e que eu sigo firme aqui na luta por justiça social através do bom trabalho da política. Um abraço a todos, bom dia, sigamos os nossos trabalhos. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Passaremos agora a palavra à deputada Andréia de Jesus, que terá o prazo de dois minutos para a sua declaração de voto. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas, bom dia àqueles que nos assistem, aos relatores aí presentes, quero também parabenizar. Então, a minha declaração de voto, talvez vou concentrar um pouco mais no PL que nós apresentamos de forma, como eu fui coautora, que visa, inclusive, a ficar atenta ao cenário de crise, tanto ao cenário de crise prolongada a nível sanitário, à crise política, econômica e à insegurança jurídica, porque o direito, a economia e a política cabem um junto, é de apostar em outras formas de fomento para a economia. Só dizer que o Estado está quebrado não é prática de gestão e muito menos compromisso com os mineiros. Então, o que nós fizemos nesse esforço coletivo, e quero agradecer a todos que votaram positivamente no nosso PL, é garantir que, evocar, muito melhor a palavra, que o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, seja também sensível, altere as diretrizes para fazer a revisão do desenvolvimento, pensando nos pequenos, nas iniciativas criativas, na economia feminista, na economia popular, para que, de fato, a gente tenha condições de diminuir esse impacto causado pelo Covid-19 nesses diversos campos que eu já mencionei. Fazer reconvenção é um instrumento importante para que empresas e pequenos empreendimentos, mas também toda a cadeia produtiva no campo cultural possa, nesse momento, ser beneficiada pelo banco, mas também que abram outros postos de trabalho e mantenham os empregos que já têm. Eu quero reforçar isso, porque a reconvenção, ela pode garantir que as empresas produzam medicamentos, equipamentos de proteção, as máscaras, o álcool em gel, a gente já viu iniciativas de empresas fazendo isso e o objetivo desse PL é fomentar ainda mais essa atuação, especialmente relacionado ao setor de saúde. Mas eu quero reforçar aqui que essas medidas são fundamentais para aumentar a receita do Estado, liberar refluxo de caixa do município, proteger e fomentar a economia mineira e garantir a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras. É a razão porque eu me somei aos colegas, coautores desse projeto, para, de fato, a gente combater a pobreza, os fatores que marginalizam, além de promover essa integração social com essas várias outras formas de economia que têm surgido e é muito importante porque, de fato, o governador, ele ouve muito bem a federação de indústria, mas os movimentos sociais, as organizações, lideranças sociais, elas têm escrito um plano de recuperação de economia popular. É dessa fonte que eu bebo e que me orientou nessa construção coletiva. Apontei algumas medidas de curto prazo, mas eu trago outras medidas de longo prazo. e gostaria de deixar aqui que é importante a gente ampliar alternativas de trabalho e renda contratando trabalhadores direto, de associações, de cooperativas, de economia popular e feminista, nas obras de saneamento, por exemplo, na reparação dos danos decorrentes da chuva de 2020, reparação e melhoria na habitação, de equipamentos populares, públicos, das favelas, na periferia, regeneração de áreas comuns, inclusive reflorestamento, contratação de, contratação para a área de saúde, da área de assistência, são necessidades que, inclusive, darão fôlego para o Estado, não só na arrecadação, mas também fomentando empregos e já, de imediato, agir para reduzir os danos. Os danos da pandemia, mas essa crise econômica é que não começou com a pandemia, né? Nós temos uma degradação desse modelo econômico que precisa ser renovado. E eu quero também aqui ressaltar a importância do PL, do projeto de lei, estou finalizando, do projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira, né? É extremamente importante que, sensata e sagaz, ela trouxe a proposta de geração de renda, mas também de combate à violência contra as mulheres. Essas são as minhas palavras, presidente. Obrigado, deputada Andréa de Jesus. E, nesse momento, para a declaração de voto, pelo prazo de dois minutos, deputada Laura Serrano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. Aos mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, pelo portal Redes Sociais. Hoje aprovamos projetos importantes nessa casa. eu gostaria de destacar o projeto de lei que foi aprovado em 2065, de 2020, do deputado Dorgal Andrada, que está relacionado com a temática da educação, que é tão fundamental e tão importante para que a gente tenha as mudanças estruturais necessárias, para que a gente tenha igualdade de oportunidades para as nossas crianças mineiras, independente de classe social. Esse projeto que aprovamos hoje nessa casa, com o apoio de vários deputados, ele prevê que o REAMP, o Regime de Estudos e Atividades Não Presenciais do Governo de Minas, ele deve atender aos preceitos, às diretrizes da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e do Currículo de Referência de Minas Gerais. Então, esses pontos são muito importantes para garantir que as crianças mineiras, os jovens mineiros tenham acesso a esse conteúdo mínimo da educação básica, de forma a garantir igualdade de oportunidades para todos, mesmo durante esse período de pandemia e a necessidade da educação feita de forma remota. Quero, por fim, também, senhor presidente, destacar a importância da aprovação de hoje da extensão do decreto de calamidade pública do Estado de Minas Gerais, que vigora até dia 31 de dezembro, de 2020 até o final deste ano. Já passamos pelo pico da pandemia, estamos aí durante a fase mais crítica, então é necessário que a gente faça, de fato, a extensão desse prazo, como vem sendo feito também para uma série de municípios mineiros. Muito obrigada. Obrigado, deputada Laura Serran. Nesse momento, com a palavra, por dois minutos, para a declaração de voto, deputado professor Wendel Mesquita. Bom dia, presidente, deputado Tadeu, bom dia a todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero aqui parabenizar todos os deputados, toda a casa, pelo intenso trabalho que está sendo realizado hoje, nesta sexta-feira, mais um dia importante para Minas Gerais, com a aprovação de muitos projetos tão fundamentais para esse processo legislativo que a gente vive nesse período de pandemia. Então, eu parabenizo todos os deputados, deputadas que apresentaram importantes projetos que realmente vão mudar a história e vão mudar o rumo do momento que a gente vive. E quero aqui destacar, presidente, o projeto de minha autoria, o 1739, que era um projeto importante, a gente via as categorias pedindo essa aprovação, e agradeço todos os deputados pela sensibilidade de aprovarem hoje o projeto 1739, que suspende os prazos de concurso. A gente tinha muitas categorias que o concurso estava vencendo agora nesse período de pandemia e ficariam prejudicados se essa legislação não fosse aprovada. Diante dessa aprovação com a sanção do governador, a gente vai ter aí a possibilidade de esses concursados continuarem com a possibilidade de ingressarem no quadro do Estado e aqueles concursos também que estavam ativos e terminariam a sua data também nesse período vão estender pós-pandemia que agora aí com o projeto aprovado hoje vai até 31 de dezembro. Então agradeço a todos os deputados, as categorias já vinham pedindo essa aprovação e esse projeto com substitutivo, agradeço e parabenizo o relator, nosso líder do bloco aí, Gustavo Valadares, como sempre aí, fez um substitutivo incrementando e trazendo esse conceito importante para o projeto junto com os outros deputados também, como a deputada Beatriz Sergueira que apresentou um projeto similar e foi anexado ao projeto da Pet39. E por fim, quero aqui agradecer aí a diretoria, a mesa diretora da Assembleia pelos trabalhos, pela atividade e pela discussão que aconteceu nessa semana sobre dando voz, presidente, aos sindicatos, aos movimentos organizados com relação à reforma da Previdência e essa extensão para agosto foi muito prudente e muito importante para a gente ganhar um tempo para ampliar esse canal de discussão. Um grande abraço a todos os deputados e obrigado, presidente. Obrigado e parabéns para o deputado professor Wendel com a palavra nesse momento pelo prazo de dois minutos para a declaração de voto, deputada Beatriz Sergueira. Presidente, bom dia, bom dia aos colegas parlamentares. Eu quero dizer, presidente, da importância da votação do projeto de lei que faz a suspensão do prazo de validade dos concursos. Concurso público fortalece o serviço público, concurso público fortalece a previdência própria, acabamos de ter um seminário virtual a respeito disso, claro e notório que no caso do judiciário existe uma defasagem de pessoal efetivo e por isso existe um edital que é o edital 01 de 2017 que precisava muito da aprovação de um projeto de lei que fizesse essa suspensão. Por isso, em parceria com o Sergios Mille, nós construímos e apresentamos o projeto de lei 2022 que foi anexado ao projeto que foi votado e a sua aprovação ela é muito relevante porque é impossível a situação de nomeação de concurso público durante uma pandemia. Então, a sua suspensão do prazo de validade durante a calamidade, durante a pandemia foi uma decisão acertada e uma votação acertada. Então, eu deixo o meu abraço a toda a direção do Sergios Mille, aos servidores efetivos, o judiciário, à comissão dos aprovados em concurso, reforçando o meu compromisso de defesa dos serviços públicos, dos seus servidores e daqueles que querem ser servidores e prestam um concurso público. Eu não tenho dúvida de quando eu defendo o serviço público, eu estou defendendo a população mineira, porque o produto que o Estado tem a entregar ao povo é a prestação do serviço público e a prestação de um serviço público de qualidade se faz com condições adequadas de trabalho, com carreira, com salários dignos, com presidência que garanta direitos e, sem sombra de dúvidas, políticas de concurso são muito importantes. Então, renovando esse meu compromisso, mas, fundamentalmente, agradecendo a confiança da comissão, dos concursados e também da direção do Sérgio Smig, para que nós pudéssemos fazer essa construção que resultou no projeto de lei 2022, anexado ao projeto que foi aprovado e o resultado com a sua aprovação é um resultado positivo para toda a sociedade mineira. Então, fica aqui a nossa prestação de contas, nossa declaração de voto e o nosso compromisso em defesa dos serviços públicos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Nesse momento, terá a palavra o deputado Celinho Sintrossel por dois minutos para a declaração de voto. Bom dia, presidente Tadeu Martins, bom dia aos demais deputados presentes. Em minha declaração de voto, presidente, eu quero agradecer os deputados e as deputadas que aprovaram, entre outros projetos importantes, o projeto de lei 2081. Esse projeto de lei do qual sou um dos autores indica novas diretrizes para que o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, o BDMG, tome medidas mais eficazes para combater os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19 em nosso Estado. Agradeço ao deputado Gustavo Valadares, relator da matéria, que absorveu as propostas que apresentei através dos projetos de lei 1717 e 1716. Com os projetos que apresentei, eu queria alterar a lei 23.631 de 2020 para reduzir os prejuízos e os danos que as empresas que tiveram, por exemplo, quando foram obrigadas a suspender suas atividades em função das medidas de isolamento social. Na ocasião, eu propus que o BDMG promovesse linhas de créditos especiais e de toda, para todas as empresas e indústrias ligadas a serviços e produtos essenciais à população do Estado. O projeto busca gerar e garantir crédito barato para todas as empresas e possam honrar seus compromissos, rediscutir financiamento, parcelas e prazos, por exemplo. O projeto que aprovamos incorporou grande parte das propostas que eu fiz junto com sugestões de outros deputados. Aprimoramos muito o texto final também que me contemplou. Tenho certeza, presidente, que estamos colaborando para a recuperação de muitas e muitas empresas em nosso Estado de Minas Gerais e também para que os municípios possam adequar suas contas e que tenham folga e possam investir em políticas públicas. Só com investimentos públicos é que vamos reaquecer a nossa economia mineira, presidente Itadeu. A aprovação deste projeto de lei e a sanção do governador vão criar condições para o BDNG oferecer linhas de créditos em condições especiais, onde poderão ser discutidas contrapartidas sociais, por exemplo, com a manutenção de empregos, que é muito importante para o nosso Estado. A proposta que acabamos de aprovar, presidente, vai impactar positivamente as microempresas e as pequenas e médias e até mesmo as grandes empresas. Com abrangências que demos a lei aprovada agora, será possível salvar empresas das mais diversas como comércio, indústria, da prestação de serviço, as escolas privadas, as empresas de ônibus, de transporte coletivo, de passageiros, municipal e intermunicipal e as empresas de artesanal. A proposta vai ajudar também as empresas que quiserem produzir equipamentos médicos. As empresas de todas as partes, de muitas áreas, têm agora onde recorrer e o BDNG tem que socorrer a todas elas. estou muito satisfeito com a aprovação de nossas propostas, mas tenho alertar e fazer. Para fazer, para além de aprovarmos aqui hoje esse projeto e garantir a sanção do governador, é preciso, Tadeu Martins, presidente, que a Assembleia e nós, deputados, acompanhemos a implantação do que aprovamos aqui hoje. no momento de pandemia como que vivemos, é preciso, deputado, Tadeu Martins, é garantir que as leis saiam do papel para que possam reverter os benefícios para a nossa população. Agradeço imensamente, meu muito obrigado e desejo para todos um bom final de semana. Obrigado, deputado Celência em Trossel. Nesse momento terá a palavra o deputado doutor Jean Freire pelo prazo de dois minutos para a declaração de voto. Sr. Presidente, caros colegas e deputados, Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas, povo mineiro, povo do Gedi Chóia, do Mocori, Sr. Presidente, essa semana acho que dois fatos importantes aconteceram nesta casa, na Assembleia, de iniciativa desta casa. O primeiro que eu quero aqui parabenizar esta casa ter mostrado realmente que é a voz do cidadão. Quando a casa chama para discussão do seminário, é dar voz, ainda que de maneira remota e ainda que por pouco tempo, mas fez o papel que o governo do Estado não fez, chamar para o diálogo, chamar para a discussão. e finalizando a semana, iniciando aqui o último dia útil da semana, com aprovação de vários projetos de leis, projetos esses de muita importância, que discutem o que nós deveríamos estar discutindo durante todo esse tempo, que é o enfrentamento à pandemia. Então, essa casa dá mais um sinal, mais uma prova que está fazendo com seriedade aquilo que a gente espera que todos façam enfrentamento a essa pandemia. Quero agradecer aos deputados e deputadas que votaram no projeto, em todos os projetos, todos são de muita relevância, enfrentamento à violência doméstica, a questão do ensino de maneira remota, da suspensão dos prazos de concurso, mas um projeto da nossa autoria também, o qual eu sou um dos autores, que é o 2081, que vai propiciar dentre tantas situações importantes a salvar empresas, prefeituras, empresas que coloquem à disposição de fazer mudança da sua planta para produção de materiais médicos, materiais hospitalares para enfrentamento à pandemia. Então, seu presidente, eu fecho a minha participação agora, nessa parte aqui da manhã, agradecendo essa casa por mais uma vez ter feito um belíssimo trabalho. Parabéns a todos os deputados e deputadas. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Nesse momento, terá a palavra o deputado Carlos Pimenta pelo prazo de dois minutos para sua declaração de voto. Bom dia, presidente Tadeu. Bom dia aos senhores e senhoras deputadas presentes. Nós cumprimos aí uma missão muito importante hoje na votação destes projetos. O projeto do professor Wendel foi muito importante. Eu recebi inúmeros contatos pelo WhatsApp, pelos e-mails de pessoas preocupadas com essa questão dos prazos dos concursos públicos e agora a gente dá um ponto final nessa questão, suspender nesses prazos e foi muito importante. Também o projeto, os outros projetos, todos eles, foram importantes. Mas eu queria, neste momento, Tadeu, primeiro, relatar a minha alegria. Acredito que a nossa alegria, senhor também, aqui da região, quando o Ministério da Saúde autoriza o funcionamento de 48 novos leitos de CTIs aqui na região. Cidades como Porteirinha estará recebendo cinco novos CTIs, Brasília, de Minas, dez CTIs novos para poder atender aquela população. Uma região que está sofrendo muito devido aos números outros casos que estão ocorrendo de coronavírus, Taiobeiras mais dez, Pirapora cinco e Curvelo que estará também recebendo vinte novos leitos de CTIs. No total, Minas Gerais tem hoje o credenciamento de 486 novos leitos de CTIs. Então, nós estamos preparando e praticamente já numa fase de preparação muito importante porque nós estamos enfrentando o momento mais crítico da Covid que está acontecendo agora. E eu acho que o Estado está fazendo o possível, os municípios estão fazendo o possível. E eu volto a afirmar a importância e a necessidade da população acompanhar esse esforço que está sendo feito. Não adianta você abrir leitos de CTI, leitos de enta-guarda, comprar medicamento, comprar IPI para os profissionais. Só um minutinho. Se a população ela não está obedecendo os critérios sanitários, são os critérios mínimos que todo mundo tem que fazer, é usar máscara, é higienizar as mãos, é manter o distanciamento social e principalmente ficar em casa aquelas pessoas que não precisam sair, as pessoas idosas, os grupos de risco, cardiopatas, diabéticos, hipertensos. Então, se a população não fizer a sua parte, não adianta nada você trazer mais novos leitos de CTI, não adianta nada você fazer esse esforço que está sendo feito. Então, quero dizer da minha alegria neste momento em voltar aos projetos e ver que Minas Gerais está recebendo o esforço que está sendo feito pelo governo Zema, pelo secretário Carlos Eduardo, em trazer o credenciamento de mais 486 novos leitos de CTI para a cidade de Mineiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Nesse momento, terá a palavra deputado Sargento Rodrigues pelo prazo de dois minutos. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, passarei a palavra neste momento pelo prazo de dois minutos para o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente Tadeu Marques Leite. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Eu vou me ater ao projeto de lei que foi aprovado 2881 de 2020, onde também eu sou um dos autores, assim como outros colegas. Eu quero exaltar esse projeto que visa trazer um novo modo de poder crescer e desenvolver as indústrias que estão sendo muito afetadas nesse período de pandemia. Ele visa a adoção de medidas para enfrentamento do Estado no período de calamidade, concedendo créditos especiais de recursos financeiros pelo PDMG às indústrias de todo porte que possam e assumam um compromisso de fornecer, produzir materiais hospitalares, EPIs e também materiais de prevenção de prevenção para o tratamento da doença e tantas outras alternativas que possam surgir. Essa questão foi posta de uma maneira onde nós estamos deixando o Estado optar pelas diretrizes que ele achar que deve para a retomada do crescimento econômico. E esse projeto é muito importante. Tem muitas outras opções para este investimento ser profícuo e vantajoso para que as plantas industriais possam ser modificadas para produzir exatamente equipamentos médicos hospitalares, EPIs e insuficiência. Quero alertar para finalizar a minha fala dos noutros índices de afetados com a doença. Em Minas Gerais são mais de 80 mil casos confirmados com quase 1.800 óbitos. Nós temos que fazer o isolamento dessa forma um despeço recomendando isolamento social nesse período crítico. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o deputado Fernando Pacheco nesse momento com a palavra pelo prazo de dois minutos o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, muito bom dia. Mais uma vez, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento às deputadas e deputados, ao nobre relator Gustavo Aladares, e dizer que exatamente, Sr. Presidente, há três meses atrás, dia 17 de abril, esta Assembleia, aliás, no mês de abril, esta Assembleia aprovou uma importante medida que foi a aprovação do uso obrigatório por parte dos mineiros das máscaras de proteção individual. e no dia 17 de abril, o governo do estado sancionou essa importante medida. E hoje, dia 17, mais uma vez, esta casa protagoniza a aprovação do projeto de lei de minha autoria com apoio e restrito dos deputados, das deputadas, aos quais eu quero aqui fazer o agradecimento em público. e essa medida que fará com que o governo do estado por meio dos meios, através dos meios de comunicação, fará, então, campanhas de incentivo para que a população faça o correto descarte dessas máscaras de uso individual também, dos EPIs, dos equipamentos de uso individual, para que a população saiba como fazer esses descartes. Como nós falávamos, as pessoas não podem jogar essas máscaras em qualquer lugar, não podem jogar nos passeios, as pessoas não podem descartar isso nos bancos de praça, nos ônibus, porque nós precisamos conter a qualquer custo o contágio do coronavírus. precisamos também proteger o meio ambiente, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer aqui, senhor presidente, já encerrando a minha fala, agradecer as deputadas e os deputados que nos acompanharam, que aprovaram essa medida tão importante, parabenizando também, senhor presidente, Sadeu, aos deputados e deputadas que tiveram seus projetos aprovados nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado, deputado Charles Santos. Nesse momento era a palavra, pelo prazo de dois minutos, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, um abraço, um abraço para todos os companheiros. É mais um projeto que deu resultado, mas um projeto que vai dar resultado é o projeto do financiamento. Eu acho que temos que pegar aí todo o comércio também e essas lojas que estão. Estou tentando agora, senhor presidente, acertar um projeto para a linha de crédito para os aplicativos, motoristas de aplicativos e saxistas que estão fazendo, passando dificuldades. Mas precisava, senhor presidente, entrar em contato com o urgente e não estou conseguindo com a secretária de educação. A secretária de educação, estou precisando falar com ela porque nós estamos com um problema muito sério com as escolas. São mais de 6 mil escolas que nós temos, 500 já fecharam, escolas de curso livre que não tem como funcionar online. Então, eu gostaria de apresentar para ela uma proposta para a gente poder ajudar, senhor presidente, esses proprietários. São 6 mil escolas, 500 já fecharam e nós precisamos da ajuda. Para finalizar, senhor presidente, eu queria colocar aqui o meu protesto e o meu desagrado com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ontem, por volta, eu passei no grupo da Assembleia e tinha até vontade de passar aqui. Um dia nós vamos ter a possibilidade de mostrar o que a gente recebe no WhatsApp aonde nós tivemos ontem um veículo, uma motocicleta de um trabalhador sendo revocado. Na mesma hora, ele mandava para mim. O que acontecia? O IPVA pago, senhor presidente, mas a taxa de licenciamento, não, o Detran está fechado. Ele pagou as multas todas, então não emitiu o documento para ele de 2019 e foi apreendido. Teve a sua motocicleta apreendida ontem no horário das 18 horas quando ele voltava do trabalho, senhor presidente. Uma maldade que fizeram com o menino ontem e eu acho que a Polícia Militar tinha que, pelo menos, ajudar nesse momento, senhor presidente. Aqui a motocicleta dele sendo colocada em cima de um rebote por falta de pagamento e o IPVA estava pago no licenciamento porque ele não recebeu ainda. Então fica o protesto aqui. Nós aprovamos leis aqui para ser criado, mas o Brasil é desse jeito. Aprova a lei que não quer saber. A lei é aprovada e a soldada Paula ontem não quis nem saber. Colocou, chamou o rebote, pegou o telefone, ligou para o rebote. Como é que esses policiais tem o telefone de todos e você é abogado? Amigo, dá para passar aqui agora? Tem uma motocicleta aqui para você pegar. E aí fica o menino agora sem essa condição. Preciso falar com a secretária de educação. Alô, secretária de educação. Vamos ajudar essas escolas. E, para finalizar, deixo o meu abraço, o meu muito obrigado a todos aqueles que estão trabalhando na Assembleia, mostrando que nós temos uma Assembleia diferenciada de uma Assembleia que dá resultado. E lá no Cerro, o aumento do salário, viu, Tadeuzinho? Eles vão voltar atrás, viu? O prefeito ontem foi para a rede social e falou assim, ó, eu vou vetar. Eu acho que ele tinha que ter feito assim, antes de falar em vetar, ele tinha falado, gente, não vamos fazer isso agora não, porque você sabe perfeitamente o presidente da Câmara ouviu a palavra do prefeito. Um abraço, pela máscara, viu, Tadeuzinho? Precisa, deu uma máscara bonita para você aí, hein? Obrigado, deputado Alencar da Silveira. Essa presidência agradece a participação de todas as senhoras deputadas e senhores deputados nessa 25ª sessão extraordinária e cumprido o objetivo da convocação. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais às 14 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.